Não espera, aguenta a mão, aguenta a mão. Casa de maquinata tem sempre gente. Alguém vai atender, aguenta a mão, vai. Presidência do doutor Aristides Vigena. Sim? Quem deseja falar? Um momento, por favor. É? É pro doutor Aristides. É o sobrinho dele. Está perguntando quando é que ele chega. Deixa eu falar. Alô? Olha aqui, amigo, está tudo certo. Meu pai já chegou e mandou o dinheiro que você pediu. Um momento. Mas não é o dinheiro que eu quero, não. Por favor, me escuta. Mas o que mais você está querendo? Me escute você. Aguarde o dinheiro e se dê por satisfeito. Não é pouca quantia. Passe bem. Mas será que o sujeitinho não vai desistir nunca? Adoro as pessoas que não desistem. Como eu? Não. Como eu. A minha proposta foi de pé. Ô, Zé Mané. E aí? Quando é que tu vai lá? Nunca. Vocês não querem nada comigo. Estão pagando para me ver longe. Se estão pagando, demone. É dinheiro vivo. Tu não vai aceitar? Não é isso que eu quero. Não, não. O que é que tu quer, Zé Mané? Quero uma chance no estaleiro. É isso que eu quero. Quero trabalho. Deu para entender? Quero uma chance nessa vida. Uma única chance. Ó, hoje expira o prazo. O aviso é geral, viu? Quem puder, paga. Quem não puder, rua. O que é que tu tá ruminando aí, meu compadre? Nada. Pensando na vida. Também tava pensando, sabe, Chará? Tô achando que aquela tua família não vai te dar força, não. Não vai te ajudar. Rico é assim mesmo, meu irmão. Apaga tudo o luxo com cascudo. Tu vai ter que te virar sozinho. Vai virar como, amigo? Já te falei, não falei? Já não falei? Mané era família. Não te custa nada, não, mano. Dá uns beijinhos, sabor pecado. Dá umas machucadas, legal. Garanto que a gordinha te pendura uma semana. Isso pra falar que te devolve a mala, né, meu irmão? Nunca. Uma que eu não sei dançar. Outra que eu não me vendo, não. Outra que eu não me vendo, não, amor. Amém. Música Cidiu? Vai... Opa! E não sai... Calma, calma, não vai se machucar. Foi engraçado... Aaaaaah, não, estava engraçado. Escuta, não, você não vai... Calma, não, vai acordar as pessoas. Que acordem, olá! Bom dia, bom dia, minha gente! Acosta é de manhã. Não, pera um pouco, assim, ó. Ai, que engraçado. Eu te ajudo, vem, que eu te ajudo. Ai, Cristiano, eu gosto de você, sabia? Tá bom, tá. Que paciência. Vamos lá rir um pouco. Quem nunca...